Estamos aqui fazendo novamente o nosso X-Tracker, só que agora totalmente com titânio. O titânio é um material bem interessante porque ele é tão mais forte quanto o aço. Dá uma olhada, essa chapa aqui é muito fina. E ele é o material de construção dos modernos caças. O grande detalhe do titânio é que ele é leve. Ele pesa metade do aço com a mesma dureza, com a mesma característica. Esse é o aço. Vermelho. Esse é o titânio. O X-Tracker, o nosso robô seguidor de percurso, totalmente reconstruído. Construído com titânio. Vou tirar aqui a plaquinha para vocês verem. Ficou mais leve, mais forte. O negócio é pancada. E aqui está a rodinha boba. Só falta programar e reconectar tudo. E aqui está tudo. Tchau.